Levanta um pouquinho a cabeça. Vou te combi, cê sabe. Ela é o abdômen dessa menina, cara. Me envergonha, PCX. Vai, boca de tangerina verde. Coisa na moto é perigosa, hein? Achei legal cê ter o seu capacete. Eu já liguei e defini meu destino da Baixada Fluminense pra Botafogo. Eu já dei uma folga pra CB1000. E hoje vou fazer a estreia da PCX na 99. Quais são os três principais objetivos do vídeo de hoje? O primeiro objetivo é ver se paga legal. Eu vou zerar a quilometragem da PCX e nós vamos ver quanto eu vou fazer daqui pra Zona Sul. Exatamente em Botafogo. O segundo objetivo é o seguinte. Eu vou ligar todos os aplicativos e não vou levar bag. A ideia é provar que a PCX dá pra fazer corridas com passageiros e ainda assim entregar pelo iFood, Lalamove e os outros aplicativos. O terceiro objetivo é trocar uma ideia com os passageiros. Nós vamos perguntar o que eles acharam de fazer viagem com a PCX. E eu vou deixar um bônus pra vocês. O bônus é que eu já fiz um vídeo mostrando todas as qualidades, todos os detalhes sobre o definir meu destino na 99. Mas hoje vai ser o teste final. Nós vamos realmente ver se a 99 é bem precisa em tirar a gente da Baixada Fluminense e levar pra Zona Sul. Meu nome é Ralf Alexandre. Sou criador do canal Ralf MT. Faço entregas por aplicativo e também mototaxi. Quais motos eu uso pra isso? A CB1000, a PCX e uma Titan 160. Se você for novo por aqui já se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra não perder os próximos vídeos. Agora vamos lá tentar pegar algum passageiro daqui pra Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu já peguei minha primeira passageira e eu pedi aqui a liberação pra gravar o abdômen dela. Ó o abdômen dessa menina, cara. Caramba, é perfeito, hein? Vale o seu like. E quem será essa minha primeira passageira? Ela vai pagar ou não vai? Não vai pagar porque é a minha esposa. Eu vou levá-la pra academia que ela dá aula. Por que você não vai me pagar, Cleide? Eu não preciso, né? Você é meu marido. Ah, então tá bom. Vamos lá, galera. Então vamos lá, galera. Vamos acompanhar e logo depois nós vamos seguir pegando os passageiros que pagam. Vamos lá, Cleide. Sobe aí. Vamos lá levá-la pra academia. A academia é muito longe, cara. Não dá pra ela ir a pé, não. Senão a garota vai chegar lá só meio dia. E ela tem que dar aula cedo, né, Cleide? É, mas agora eu tô atrasada. Ela tá super atrasada. E a academia, meu Deus do céu, é muitos quilômetros mesmo de casa. Entendeu, galera? Você fica lá até que horas agora, Cleide? Até uma? Até uma hora. Até uma hora trabalhando. Depois tu vai andar pra cá, mas vai chegar em casa, hein? É bom que eu faço cardio. Ah, faz cardio. É, isso aí. Ela vai fazer cardio. Porque não é brincadeira não, galera. Eu falei pra ela, tenta arrumar um emprego mais perto de casa. Que você vai trabalhar menos. Ela, não. Tem que ser essa academia. Essa academia é muito boa. Então tá bom, né, galera? Vai ser essa academia. Olha só todo o percurso que ela faz todos os dias pra poder chegar nessa academia. É muito grande. Será que ela vai me dar um beijo? Será que ela não vai dar? Vamos ver isso agora, né? Deixa eu tirar o capacete. Tchau, mano. Bom trabalho. Valeu, tchau. Dá tchau pro povo aqui. Tchau. Vocês viram, galera, o tanto que ela andou pra chegar na academia? É um absurdo. Em vez de arrumar um emprego, mais perto de casa, né? O que você acha? Deixa aí no comentário. Meu primeiro passageiro, Paulo Laria. Oi. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu te ajudar. Coloca aí, por favor. Eu prendo. Deixa eu prender aqui. Deixa eu prender aqui. Tá presinho? Se você quiser abaixar, dá pra abaixar, tá? Aí ele tranca. Deixa eu subir primeiro. Só um minutinho. Pode subir. Já deu pra ver que o pagamento é horrível, né? 22 reais por 30 quilômetros levando passageiro na tua moto. E aí? Dá pra ficar na 99? Mesmo sabendo que tá me direcionando mais ou menos pra onde eu quero. Aqui tá indo pra o laria. Já é um passo pra chegar na zona sul, né? Mas é brincadeira não, galera. Cara, esse valor é muito horrível. O outro, a outra que eu rejeitei era pro campo de Santana, no centro. Pagava 35. Dava também uns 30 quilômetros. Tava até um pouco melhor então, né? Mas é brincadeira, cara. 99. Tem que tá muito necessitado. Eu tenho que escolher muito as entregas. Não é um percurso legal ou laria, tá? Não é um percurso bacana de fazer. Mas vamos lá. Já aceitei e não vou deixar a menina na mão. Eu volto quando chegar lá. É, pessoal. Trânsito muito apertado na Avenida Brasil. A gente chegou a tomar um susto. O retrovisor bateu no carro da polícia militar. Eu não tava filmando. E a gente chegou aí pro lado. Quase caiu, mas aí deu tudo certo. Ele ainda perguntou se a gente tava bem. Tamo quase chegando no destino da passageira. Quem rolaria? Que trânsito foi esse, cara? Meu Deus do céu. Tinha certos pontos que não passava nem moto no corredor. Aquele engarrafamento de moto. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tamo chegando aqui com a passageira. Eu já volto já. Onde é? Aqui na sombra? Chegamos. Pode descer. Vinte e um. Vinte e um. Oito e dois. Oito e um. Deixa eu ver aqui. Vinte e cinco e cinquenta. Tirando o susto. A moto é confortável? É. De boa eu pra toda torta aí. Não, você veio bem. Já peguei passageiro que se balança mais. Você foi bem pra caramba. Ah, eu tentei me ajeitar ainda. Não, eu tenho corredor daquele negócio lá. Tá. Chegou aqui. Deixa eu tirar pra você. Com licença. Levanta um pouquinho a cabeça. Não tá dando pra ver. Aqui. Se você fizer assim, fica um pouquinho mais fácil. Tira agora. Esse protege muito bem. Tchau. Vai com Deus. Bom trabalho. Ai, ai. Vamos lá. Foi educada. Botei a Valeal como anônimo. Nem sabia que tinha isso. Galera, que rabota, galera. Já tá tocando outra. Pra botar fogo. Pegar em ramos. Na maré. Tô fora. É, galera. Deixa eu ver se vai ser a mesma. Bom sucesso. Não, aqui eu vou continuar por aqui. Não dá pra pegar. Se que eu vou continuar por aqui. Eu quero pro lado da zona sul. Zona sul. Eu vou desligar e já volto com alguma corrida. Aqui não parem. Aqui não parem. Bom, já peguei a segunda, né? Já peguei a segunda. Que vai me deixar no rio comprido. Isso é muito bom. Porque eu peguei aqui em Olaria. Em Olaria mesmo. Rio comprido é bem próximo da onde eu quero ir. Já é meio caminho andado. Então não dá pra negar, né? Vamos partir. Vamos pegar. O nome da passageira é Agatha. Outra mulher. Hoje é o dia das mulheres no canal Ralf MT. Na 99 Moto. Então vamos que vamos. Vamos atrás da Agatha. Com muito cuidado aqui nessas passagens aqui. Não vê ninguém. Pensei que era barricata. Pensei que era área de risco. Mas não. É obra da prefeitura. Lugazinho bom. Asfalto belezinha aqui, hein? O mal é esses quebra-mola. Mas o asfalto é bom. E ela tá mandando fazer o maior viradão ali. Sendo que talvez dá pra ir direto. E dá pra ir direto. Mas seria uma contramão minúscula. Aqui em Olaria, mano. Pô. Acho que a travessa ainda tem do outro lado. Deus ajude que não seja área de risco, galera. Porque eu não conheço direito Olaria, não, tá? Eu quase não puxo pra cá. Quase não venho pra cá. Então tomara que dê tudo certinho. Não vai dar pra mim ter aquela contramão ali, não, filho. Não vai dar, não. Vamos ver como que é isso aqui. Não dá pra dar contramão. Nem ferrando. Porque eu teria que passar por cima ali. A passarela que tava mostrando. E eu igual um Zé Ruela. Achando que dava pra cortar. Tem que dar a volta. Fecha não. Isso mesmo. Tem que dar a volta aqui. Hum, era pra me entrar aqui. Mas não, é aqui. É aqui. Subiu o viaduto de Olaria, meu parceiro. Quase. Eu achei que eu tinha perdido a rua, mano. Mas eu tô certinho, hein. Bom, daqui a pouco eu volto. Tô chegando na Ágata, na passageira. E eu vou deixar algumas observações. Até agora eu ganhei R$ 22,00. Rodei 40... Rodei 30 quilômetros. 30 quilômetros. E a moto fez 40 quilômetros por um litro de gasolina. Rodei 30 quilômetros por R$ 22,00. Por enquanto, estou no vermelho, na 99. Vamos ver aqui. Porque essa passageira já está por aqui. Vamos parar aqui. Será que é ela ali na sombra? Chegamos. Ali, ela ali. Ela tem o capacete dela. Tudo bem? É por aqui? Achei legal você ter o seu capacete. Só que o meu é novinho. Você não ia se arrepender. Ah, mas é de tanto... Tô com pegar capacete só no outro. Cheio de creme, né? Não tem nem o creme, não. O negócio é o outro mesmo. Ah, deixa eu botar aqui. Rio comprido, né? Então vamos. Vou seguir para o Rio comprido, que vai me deixar perto da zona sul do Rio de Janeiro. Lá eu volto. Finalizando a segunda corrida e a menina é muito maneira que está aqui agora, passageira. Não, estou falando aqui na câmera. Vai, olha só. Olho de Tandera. A menina é muito maneira, muito educada e já estamos chegando ali onde ela vai ficar. E agora vamos tentar ir para a zona sul. Dois na moto é perigoso, hein? Dois na moto é perigoso, hein? Hoje eu estou no perigo, porque eu estou com dois na moto. Falta 650 metros para poder deixar a cliente da 99. Aí eu vou mostrar mais um pouquinho sobre a transparência de quanto eu estou até agora. Já rodei 45 quilômetros, hein? E a moto continua ali no gasto de 40 quilômetros por um litro de gasolina. Essa moto é muito econômica. O lance é que, por enquanto, eu estou no vermelho, nos valores, eu acho. Vamos ver depois que finalizar essa corrida aqui da 99. Vai acompanhando, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal se for novo e compartilha com os amigos. Tá? Também. Belezinha. E o bom que ela sabe os endereços, sabe o caminho. A gente ia passar por dentro de manguinhos e ela falou que não, porque lá não pode mototáxi. Isso aí me mostrou um caminho alternativo. E vamos. Praticamente já chegamos. Por que eu não estou gravando tudo desde o começo? Senão o vídeo vai ficar muito grande, galera. Então vou mostrando alguns tapes. Dois passageiros. Ela já vai descer. Vamos lá. Onde for você fala, tá? Tá. É do lado esquerdo. Do lado esquerdo? Que bom que falou aqui no... Tá. Falou aqui do lado direito no GPS. Então foi até bom você falar. Deixa eu rir, filhão. Para onde está aquele caminhão lá na frente, né? Tá bom. Pessoal, tudo avança o sinal. Aqui. Não acho ruim não, mas eu não evito. Ainda mais que o passageiro. Sozinho é uma coisa. Aí, a conta é bom. Aí. Vai, boca de tangerina verde. É todo dia isso. Vai atravessar isso aqui, que tem que ir a pintura. Foi? Achei legal que você tem o seu capacete. O que você achou da moto? Que a gente está testando essa moto hoje. Oi? Ah, eu vou achar que você está testando. Eu vou comprar um dessa. Ah, é? Já andou de CB1000? Isso, olha. Não foi nada por mim. É mil cilindradas. A gente também faz vídeo com a CB1000. Ah, tá. Aí é meio pesado. Aí fica legal. Ah, eu tenho uma 150 da Macaco. Ah, legal. Eu conheço. Meu irmão tinha uma. Ela é boa. Valeu, obrigadão. Tchau. Vai com Deus. Bom trabalho. Bom, ali, me deixa no Cosme Velho. Mas 580 está de sacanagem, né? Cosme Velho é mais próximo de onde eu vou. Mas eu não vou aceitar isso, não. Vou segurar aqui. Vamos ver agora. Vamos esperar aqui mesmo para ver se me joga para a Zona Sul. Valeu, já volto. Bom, galera. Por enquanto eu fiz R$ 42,00. R$ 42,00. E rodei... Vamos ver. R$ 46,00 km. Ainda estou no vermelho, mas diminuiu bastante. Vamos ver se a próxima me tira desse vermelho. Que aí assim a gente vai ver que valeu meio que a pena. Valeu, galera. Tamo junto. Bom, pessoal. Estava demorando um pouco para arrumar um passageiro da 99 daqui para a Zona Sul. Aí eu lembrei da Lalamove. É isso mesmo. A Lalamove que eu pego entregas direcionadas para caramba nela, cara. Liguei a Lalamove e não passou nem um minuto. Já veio uma Rio Cumprido Jardim Botânico. Olha a Lalamove ali. Olha a Lalamove ali. É isso aí, galera. Peguei em mais um dia na Lalamove do Rio Cumprido para Jardim Botânico. Mais uma vez direcionou. Então vamos em busca dessa. 900 metros. Provando para vocês que dá para fazer 99 mototaxi junto com entregas por aplicativo DPCX sem bag, tá? Porque eu não poderia trazer a bag, senão eu ia dar para o cliente carregar a bag. Ia ficar feião, né? Não tem sentido. Então eu faço tudo isso e eu vou mostrar para vocês aonde eu boto o capacete quando eu pegar a entrega. Porque o capacete está aqui no baú da moto. Ah, sinal amarelo é GTA, mano. Vai, pode ir que eu não vou atravessar não, filhão. Fica tranquilão, doidãozão. Sinistãozão. Ai, está faltando 600 metros para pegar essa da Lalamove. Ah, a Lalamove sempre me ajuda na hora que eu preciso. Paga mal, mas dá bom, dá bom. E aí, mano? Está tocando muito aqui, mano, no Rio Cumprido? Tu tem 99? Não. Só Uber? Pô, liguei a 99 aqui e não rodou nada. Bateu nada. Está fraco. Vou entrar aqui, valeu. Pode, pode. Ele é só Uber. Eu não entendo porque a galera é só Uber. Porque não liga a 99 também? Está ligado? Porque aí há duas opções. Eu, no caso, né? Estava direcionado com a... Tu foi, irmão? Fingi que nem vi. Fingi que nem vi. Lado esquerdo, lá na frente. A Lalinha, como eu ia dizendo, mano, liguei. Eu sempre consigo direcionar, mano. Eu não sei se eu estou dando sorte, mas... Pum. É papum na Lalamove. Liguei e foi. Vamos ver também se isso não é uma entrega rabuda, né? Se é grande e tal. Se for grande, vou mostrar para vocês como levar na PCX. É isso aí. A PCX tem jeito para tudo, só. Só não tem jeito para a morte. Está chegando, hein? O doente da morte é perigoso, hein? Ai, ai, ai. Você vai ou não vai, filhão? Porque eu já cheguei. É por aqui. Ai. É por aqui. Bota na calçada para o cara ali, vendo tudo isso. Mas eu não vou fazer isso. Vou tentar achar um lugar legal aqui. Vou botar aqui. Olha lá, Lalamove enche muito o saco, mané. Caraca, maluco. Porra, mas é um saco isso, cara. Será que é uma bateria que eu vou levar? Vamos ver. Eu já volto, galera. Só um minuto. Para ter foto do produto. É o único aplicativo que faz isso. Foi confirmar carregamento. Agora já tem o endereço. Bom, vamos lá. Já prendi o capacete. Para o passageiro. E agora vamos para o Jardim Botânico. Cinco quilômetros daqui. Esse foi o meu primeiro. A minha primeira entrega da Lalamove. Com pagamento em dinheiro. É isso mesmo. Deu dez reais e o cara já me pagou. Primeiro pagamento em grana. Nós vamos agora seguir para o Jardim Botânico. Hoje na moto é pico. Não estamos muito longe. Estamos a cinco quilômetros. E seiscentos. E a moto está gastando ali agora trinta e nove ponto nove quilômetros um litro. Já rodei quarenta e sete km da baixada até aqui. E agora estamos em sentido Jardim Botânico. com uma entrega da Lalamove em mais um dia da Lalamove. Ih, meu irmão. Fazer uma GTA aí. Eu acho que eu também vou, hein. Eu acho que eu vou, hein. Estou quase indo, hein. Olha lá, hein. Não vou não, hein. Vou ou não vou? 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 Que chato, mano. Vai. Foi, mas agora pode. O capacete... Está lá. Boca de chouriço azedo. Vou fazer um retorninho. Você fez aí, mas está mandando eu fazer ali. Então vou fazer ali. aqui. Aqui. Vou fazer no lugar certo, que está perto. Vai direto. Ai, ai. Ah, moleque. Vambora, acelera. Não me envergonha, PCX. Vambora. Eu quero chegar, eu quero chegar no Jardim Botânico, porque lá eu vou ligar o iFood. E também vou fazer mais Lala Movie. Sinal, amarelo, é GTA. Vamos lá. E ai, galera. Está gostando do vídeo? Já deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, se for novo por aqui. Porque meu nome é Ralf Alexandre. Sou o criador do canal Ralf MD. Faço os vídeos de entregas, nem aplicativos. E também, mototaxi, eu uso PCX, Titã 160, onde eu rodar. E também eu uso uma CB1000. É isso mesmo. Nas entregas e no mototaxi. Ah, é aí que eu rodar. Eu estava freando lá atrás, mano. Que isso, ó. Se todo Rio de Janeiro fosse assim, a gente andando na sombra, sempre tivesse um viaduto em cima, ia ser tão bom. Tão bom. Tão bom. Ó, quero falar pra vocês. É quatro cocadas e um peixe. Filé de peixe. Então, não vai ficar um cheiro legal, não, hein? Será que tem mais já daqui? Daqui a pouco eu pego. Túno Rebouças. Pra poder ir pro Jardim Botânico. Eu estava no Rio Cumprido. É agora, hein? É agora, hein? Túno Rebouças, hein? Zé, zé. Buracão, PCX, odeia buraco. Lalamove, às vezes, salva. Se pagasse melhor, meu Deus do céu. Deixa o dedo na buzina. Você tem que se preocupar. Aqui nessa porra só tem doido. Querendo sempre te matar. Ô, UB. 96 de PCX. 100, 100, 100. Sai pra lá, cadete. Quantos anos que eu não vejo isso na minha vida. Estava tocando. Uma de passageiro na 99 pra trazer aqui pro Cosme Velho, mano. Aí vai que é lá em cima, lá nos trilhos. Aí neguei. 180, tem nem sentido um negócio desse. Aí depois ficou tocando Laranjeiras. Laranjeiras é tranquilo, apesar do trânsito. Mas assim, 6 real. 6 real saindo de lá pra cá. Tá ligado? Nem ia me deixar na Zona Sul. Ia me deixar antes ainda. Nem ia deixar perto de onde eu gosto de ficar. Lagoa, tal, Botafogo. Eu esperei um pouco. É a Lalamove. Lalamove que eu vou frear pra mostrar pra vocês. Essa daí, ó. Soluções Rápidas em entregas. Ela mesmo. Foi e me jogou pro Jardim Botânico por 10 reais. O cara já me pagou o pagamento de dinheiro. É real. É sair mesmo, a Lalamove. Não foi melhor ter esperado? Porque fazia no passageiro? Sim. Mesmo que você bate no comentário que não foi melhor? Foi sim. Foi sim. Foi bem melhor. E agora vamos lá. Aqui, como tem o radar nessa parte, sempre garrafa. Esse túnel aquele é grandão. Quando tá muito quente, aqui fica muito abafado aqui dentro. Eu fico trouxendo pra acabar. Mas até que agora tá fresco. Vamos. Aqui dá pra ir. Peraí. Vou de Kombi. Você sabe. Sai pra lá. Boca de chouriço frio. Vamos aqui. Vamos aqui pra onde a moto tá perigoso, hein? Vamos. Daqui a pouco a gente cai pra direita ali. Aí a gente já tá em casa. Lá é minha casa, mano. O trabalho lá sempre é minha casa. Não deixa de ser. Antigamente no GPS, assim, os favoritos eu tinha. Casa 1 e casa 2. Tudo aqui de trabalho. Tinha casa 3, que é minha casa mesmo. Vou de Kombi 2 e você sabe. Ai, ai, ai. Garrafou. Aqui já começa a ficar fresquinho. Aí fica bom. Mano, por que que tu feio aí, cara? Aí eu vou de Kombi 3. Vou de Kombi 3. A missão. O retorno. Nunca vi 3 Kombi no mesmo dia. Primeira vez. Isso aqui, mano. Você tá bem devagar aí nesse corredorzinho aí, hein, filhotinho? Um bagulho doido, hein? Você tá deixando eu ir? Porque você não sabe fazer esse negócio direito? E é homem, hein? Moleque, de repente, tem mais medo. Mais cautelosa, né? Filho, descobre pra onde você vai. Que eu quero ir pra aí, filho. Desculpe pra onde você vai. Deixa eu ir. Você tá atrapalhando os outros. Olha só, olha só. Boca de filé mignon. Mal passado. Vai lá, move no cala a boca não, mané. Isso aí irrita. Quieta. Que saco, mané. Meu Deus. Ah, é aqui que eu gosto de ficar. Tanto costume de ficar por aqui, ó. Só alegria agora. Só alegria. Todo mundo que eu conheço tá por aqui. Mais amiguinho. Sempre esbarro por alguém. Funerária Jardim da Saudade. Fiz uma propaganda grátis aqui agora, hein? Ó, tá dando até pra ver o número. Tem uns homens diferentes ali atrás, hein? Cala a boca, cala lá, move. Pelo amor de Deus. Eu não tô aguentando te ouvindo hoje. Eu já tô com entrega, cara. Por que você fica assim perturbando, mané? Jardim da Saudade. Freio ABS. É muito bom. Vou pegar aquele sinal chato. Ai, meu Deus, pá. Ai, que esteja pra abrir, que esteja pra abrir. Que esteja pra abrir. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Vamos lá, vamos ver. Tá quase abrindo, tá quase abrindo. Eu tenho certeza. Abreu. Eu não acredito. Esse sinal demora duas horas. Ai, meu Deus. Não dá pra acreditar. Não corte pela direita. Não corte pela direita. Acelera. Eu tô acelerando. Mas o bagulho não quer andar. Mas agora vai. Depois que ela pega o trem, ela vai. Foi. Agora sim. Agora faz um covãozão. Isso, garoto. Vou entrar na Maria Angélica. Quase chegando. Sem dúvida foi melhor esses 10 reais do que aquela de passageiro. Noguei uma corrida de passageiro na 99 pra vir pra cá. Pra vir pra cá, não. Pra vir antes daqui. Não vou pegar aquele sinal ali. Não vou pegar. Não vou pegar ele verde. Não vou pegar. Olha lá, falei? Não tem jeito não. E ele demora, tá? Já vai dar pra mandar um 2 mil anos depois. Com certeza. Vou ligar o iFood. Vou ligar o iFood. Vai pedir reconhecimento facial. É isso que atrapalha. Ah, mandou entrar, mané. Ah, que saco, mané. Ah, não vou botar. Entrou direto sem senha. Vai ter que ver que vai pedir reconhecimento facial. Ó. Entrou sem senha. Que é um saco. Disponível. Sem reconhecimento facial, mano. Que milagre, cara. Falta um minuto. Se tocar uma da iFood, eu pego. O problema é que ele se deslocar. Se não der tempo. Pô, tô 250 minutos pra chegar na moça dela. O Lele Muff. O Lele Muff. Esse sinal aqui é muito chato, cara. Meu Deus. Ai, mano. No céu. Abre logo o sinalzão doidão. Vambora. Tô doido pra terminar essa entrega logo. Por enquanto eu fiz 42 reais Mais 10 52 reais, rodei 53 quilômetros Vai chegar a 54, né? Fiz 52 reais Olha como tá o aplicativo, galera Até agora eu fiz 52 reais E rodei aproximadamente 54 quilômetros Tá pagando menos de 1 real Por KM É brincadeira, isso juntando a 99 Junto com a Lala Muff Que eu quero chegar lá Gravando Caraca, mano Olha só, olha só Vai, vai, vai Por favor, não custa nada Vai abrir agora, vai abrir agora Vai abrir agora, abriu Ô moço do dinheiro O que você tá fazendo aí no meio da rua, moço da grana? Já vou virar o mototaxi ali Já vou virar nessa rua aqui na próxima Calma, galera, paciência Já vai acabar o vídeo já Paciência, paciência Paciência é uma virtude, hein? Vai ficar igual um bobo ali Lá do direito Vocês viram Que eu fiz Lala Muff Mesmo fazendo Ai, passageiro Vocês viram que dá, né? A PCX é pra isso mesmo Serve pra isso Eu sei que eu já cheguei É que eu não tô conseguindo falar direito Ai, ai, ai Não tem espaço Ai, meu Deus E agora? Consegui Deixa eu ver o nome daqui Ai, cadê? Vai pra lá 126 Cadê 90? Lá na frente, mano Que isso? 126 90 126 Ih, já tem cego no bagulho, hein? 155 148 Ai, ai 126 aqui? É aqui Tô igual Pô, tá escrito ali, mané Pô, cara Caraca, mané Pô, ai, o capacetezinho Dele uma bica Capacete Todo enrolado O Ralph tá Não, calma, Ralph Tem que soltar o capacete Não adianta apertar o botão Que abre o baú Que não vai abrir Deixa ser burro Calma aí, galera Já volto Tudo bem? O bala é peixe? Aqui Eles botaram 15 e 12, tá vendo? 502 12, ela 15 e 12 É, eles botaram errado Eu tava tocando errado aqui É o peixe e a cocada Aqui nem tem 12 É, por isso que o porteiro falou Não deve ser O porteiro me ajudou Tá bom? Então, aqui, eu acho Que tem que assinar aqui Pode ser ruim Eles pedem ou a foto Com o produto Com o cliente Ou a assinatura Só que a foto Quase ninguém gosta A assinatura mais bonita Desde quando eu trabalho Com esse aplicativo Tchau, obrigado Bom, pessoal É isso aí Vou dar transparência agora com vocês Vamos lá Dei o R$9,69 Comissão R$1,55 Da Namur Sobrou R$8,14 Pra mim É isso mesmo Melhor do que R$6,00 Valeu, meu grudão Bom trabalho aí Valeu Bem melhor que R$6,00 Ou R$5,80 Que a R$99 Estava querendo me pagar Não é? Bom Então, é isso aí, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos Se for novo por aqui Se inscreva no canal Não esquece de ativar o sino Porque isso faz a diferença Você será notificado Dos próximos vídeos Quem falou aqui foi o Ralf MT Tamo junto E acelera